Olá gente, vamos dar um ladinho na inteira dos livros. Essa festa tradicional da luxa, que aliás é um exemplo de convivência e de vida. Eu vi ali famílias inteiras, vários dias a cantar, os netos, avós, pais, primos, parentes, próximos, quando um exemplo do que é a família e a cultura realmente de um Estado que leva a sério essa coisa. Parabéns aos gaúchos. Cuidado Léo, cuidado Léo, cuidado Léo, cuidado. Eu não sei o que é pior, se é perder a primeira, a segunda, a terceira e a terceira. Assim, senhores, eu queria lembrar os senhores. Eu vou agradecendo a você mais tarde. Você que é proprietário da empresa, os patrocinadores, os amigos que colaboraram por mais uma vez com o Escoagre, nosso abraço. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar.